Olá, bom dia mais uma vez, eu vim aqui nesse momento agradecer a Deus, você que está aí com a irmã Rafaela ajudando aqui no projeto Onde Deus é Conosso, na minha humilde casa, eu quero dizer você que não conhece vem conhecer, vem conversar com a irmã Rafaela pra gente debater sobre as nossas crianças precisamos ter um olhar, um olhar misericordioso para nos ajudar nossas crianças a ser feliz, tá? Você que não fez sua doação, vem fazer e eu quero dizer uma das que está aí ajudando, apoiando é Patrícia da Loja Design, Loja Italiana Design que está apoiando, né? Eu quero dizer também aí a Dastia, patrocinadora Arleide, Lidiane, Mariluzzi, Carol, Tezinha eu quero dizer muitos e muitos e muitos que estão comerciantes nos apoiando vem, vem pra cá, ajuda, vamos ajudar, fazer uma criança feliz e Deus vai abençoar vocês creia e acredite e confie no Senhor que tudo Ele fará, amém? Tchau!